Os corpos de gato e cachorro foram encontrados em um saco preto de lixo no lixão no Gama. Assustado, um morador registrou e mandou pra gente. Olha aí. Olha aqui. Cabuloso aqui. Um, dois, um gato, outro cachorro. Dentro desses sacos pretos tem pelo menos um cachorro. Tem eles que tem dois. Esse aqui, por exemplo, tem um cachorro preto e dá pra ver a pata ali de outro cachorro. Ali tem mais um cachorro por debaixo. Aqui tem pelo menos oito, juntando cachorro e gato, pelo menos uns dez animais mortos. Olha, nós entramos em contato com o SLU, mas não tivemos o retorno. E, gente, quando um animal morrer, seja o seu bichinho de estimação ou se você encontrar esse animal morto no meio da rua, ligue para a zoonose ou também para o Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Olha aí. A CIDADE NO BRASIL